A vítima foi identificada como Antônio Carlos, de 50 anos. Ele é natural da Bahia, mas veio trabalhar em Goiânia em 2020. Ele veio pra cá em 2020, passou um ano morando com a gente. Aí quando ele começou a trabalhar aqui, ele arrumou essa casa e veio morar sozinho. Inclusive, nós pedíamos pra ele ficar mais próximo da gente, que tava muito longe, né? Aí ele, não, lá pra mim tá bom, eu tô sozinho, não vou dar trabalho pra vocês e tal. Falei, tudo bem, tranquilo. Antônio foi encontrado morto dentro de casa nesse conjunto de kitnets no setor Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Quando eu entrei dentro do quartinho aqui do Sr. Antônio, da kitnet, eu abri a porta da geladeira, vi um saco preto, você entendeu? E a hora que eu saí aqui fora, eu falei pros policiais dão uma olhada lá dentro, que eu achava que era o Sr. Antônio que tava dentro daquele saco preto. E na realidade era o Sr. Antônio, você entendeu? O suspeito do crime foi preso horas depois pela polícia militar nessa casa, onde tudo aconteceu. Ele tem 21 anos e já tem passagem por receptação. Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse que pretendia esconder o corpo da vítima. Falou que teria vindo aqui na residência desse senhor, na parte da noite, relacionado a uma situação de proposta de emprego e na parte da manhã teria tido um desentendimento. Ele relatou que teria pegou a faca e teria ceifado a vida dessa vítima. A polícia civil investiga a motivação do crime. Para o amigo da vítima, o suspeito estava atrás de dinheiro. Ele passou pra nós que ele ia fazer esse tratamento dentário, entendeu? Agora a quantia de dinheiro ele nunca passou pra nós, se ele tinha esse dinheiro em mãos ou se estava guardado. Aí a gente não sabe se o motivo desse acontecido, se é por causa disso. Eu acho que esse rapaz conheceu o Sr. Antônio e foi ganhando a confiança do Sr. Antônio pra chegar nessa tristeza aí, nessa maldade que ele fez com ele. E aí O que é isso?